Boa noite, deputado Paulo Maluf, condenado pelo STF, chega a Brasília para cumprir pena no presídio da Papuda. Repórter Ana Paula Ergang tem as informações. Boa noite, Ana Paula. Boa noite, William. Boa noite a todos. O deputado Paulo Maluf chegou aqui em Brasília por volta das 4 horas da tarde e foi levado para o Instituto Médico Legal, onde passou pelo procedimento de exame de corpo de delito. Logo depois do exame, ele foi levado para a Papuda, onde vai começar a cumprir a pena de 7 anos de prisão, a qual foi condenado por desvios na Prefeitura de São Paulo. Por causa da prisão, a Câmara dos Deputados cortou o salário e os benefícios pagos ao parlamentar. Na Papuda, o deputado está em uma aula para idosos, já que ele tem 86 anos. William. Obrigado, Ana Paula.